Não, a Rafa Uckman, amor, ela se arruma, ela vai pra um show, aí ela volta, se arruma. Aí vai pro show, aí volta, se arruma, troca de look. É, ela parece uma índia da Victoria's Secret. Não, teve uma hora, juro, teve uma hora que, juro, era sete horas de amanhã, a Rafa Uckman, ela estava impecável. Eu falei, ô sua desgraçada, o que é que você tá fazendo? O que é que tá acontecendo pra você tá tão bela? Não, eu acabada, assim, maquiar sem nada, na cara mais, tudo. E a Rafa Uckman intacta. Não, as fotos, eu falei, gente… Não, tem um vídeo dela, amor, de dia, que ela tá, tipo assim, perfeita, parece que ela acabou de chegar na festa. Ela se arrumou sozinha? Não, ela levou maquiador, né, amor? Ai, é outro patamar, né, amiga? Você tá assistindo a gente, Rafa? É, não, com certeza que ela deve estar. Vem pra cá. Com certeza que ela deve estar.